Pessoal, eu estou aqui na MT Expo 2018 e quero mostrar para vocês a nova versão da pá carregadeira W190. Ezio, o que essa pá carregadeira traz de novo para os nossos clientes? Flávio, escutando nossos clientes, nós observamos que havia uma demanda muito grande com uma máquina específica para dois nichos. O nicho de usina de bagaço de cana e operações portuárias. Escutando essa necessidade, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma caçamba com uma capacidade maior, uma caçamba de 5 metros cúbicos. Ezio, o que mais que a gente tem de novidade na máquina? Além disso tudo, Flávio, nós colocamos o sistema de captação do ar-condicionado de forma mais elevada na cabine. Isso evita que aqueles particulados suspensos dessas operações saturem de forma prematura o sistema de ar-condicionado. Ok, Ezio, estamos construindo juntos. Com certeza, Flávio. Vamos construir juntos.